As mulheres, a partir dos 18 anos, poderão se alistar de forma voluntária no serviço militar. O decreto que autoriza o alistamento feminino foi publicado na manhã desta quarta-feira. A apresentação voluntária poderá ser realizada de janeiro a junho do ano que elas alcançarem a maioridade. Antes, só as profissionais admitidas em cursos de formação e suboficiais e oficiais eram aceitas. Elas também passarão pelas etapas de seleção e serão incorporadas às Forças Armadas de acordo com a necessidade. O período de serviço militar terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com os critérios definidos pelas Forças Armadas.